Eu vou cantar pra saudade Com seu vestido vermelho e a sua boca E aí pessoal, meu nome é Paulo Correventura, galera Sou de Canoas, Rio Grande do Sul Tenho 21 anos e ando de skate há 10 anos Eu vou cantar pra saudade Descer na minha cabeça De comandar sua festa Festa Aquele cheiro são imagens do teu corpo Em Canoas eu costumo andar mais no centro Que tem uns picos legais pra fazer umas imagens Pra andar no final de semana com os camaradas, com os amigos E por isso é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre Vou sempre pro IAPI, que é perto de 10 minutos onde eu moro O costume é São Leopoldo, Novo Hamburro também, onde tem bastante pistas e é de fácil acesso Há muito tempo eu me vi calado, mas agora eu resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora Com você não posso mais ficar Com você não posso mais ficar E não vou ficar não Eu não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar Toda a verdade deve ser falada E não vale a gente se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito Com você não posso mais ficar Não vou ficar Por isso não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar Pensando bem Na parte do meu curso eu falo com a minha filha Tenho uma filha chamada Luísa, tem 4 anos É tipo, arrasando o meu viver, a minha vida E todo dia que eu acordo Eu vejo ela, tipo, me motivo mais Cada vez que eu tenho mais motivação Em olhar pra ela e dizer, não, eu tenho uma filha Eu tenho que batalhar Lutar pelos meus objetivos e buscar evoluir Toda vez mais, pra mim e pra ela Por isso resolvi agora Acabar com toda a história Não vou mais ficar O nosso amor não tem mais jeito Tudo está desfeito Não vou mais ficar Juro que não vou Por isso não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar Há pouco tempo atrás Tive a oportunidade de conhecer picos diferentes Lugares diferentes Andei em piscina Que eu nunca tinha andado Que é uma parada muito louca Fui pra coletar imagens pra vídeo Fotos, revistas E aproveitei bastante Conheci diversos lugares E andei muito skate E foi a vibe muito da hora Estava muito style Bom, naquela diferença lá Skatista é mais valorizado As marcas valorizam mais Sos skatistas Tudo fica diferente Os caras tem condições melhores Pra andar de skate Porque no Brasil Quer guerreragem Tem que fazer o corre Tem que dar o sangue E muitas vezes não é valorizado Por isso não é respeitado Tem muitos donos de marca A maioria dos donos de marca Aqui não são skatistas E lá é o contrário A maioria dos donos de marca São skatistas Isso que faz a diferença Que valoriza o skatista Valoriza a marca Valoriza tudo Vídeo de skate, tudo E o que está faltando no Brasil é isso Sou skatista, dono de marca Que valorize mais os atletas Então, quando eu não estou viajando Participando de campeonatos Tours com os patrocinadores Sempre procuro buscar Fazer alguma viagem Conectar um fotógrafo Um videomaker Está sempre linkando Para fazer imagens Fotografar E andar de skate Conhecer lugares novos Pessoas novas Lugares diferentes Mas está buscando evolução E mantendo a chama do skate Sempre acesa E ao menos Que valorize mais o rosto E não tem Pois é Que valorize mais os atletas E não tem Caminhadinha. O plano para o 2009 é continuar andando de skate. Filmar bastante, fotografar bastante, andar o máximo que puder dentro dos picos. Evoluir cada vez mais, não só no skate, mas sim uma pessoa. Trabalhar a minha imagem, viajar, participar de campeonatos. Sempre filmando, fotografando, evoluindo e se divertindo andando de skate. Música Primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer a minha família, meus amigos. Agradecer aos meus patrocinadores, os camarades assistindo junto comigo. Dudu, Léo, Serginho, Ximbica, Baiano, Pagode, São. Todo mundo que anda comigo. E agradecer principalmente ao skate. Que mano, é uma peça fundamental na minha vida. Que está me proporcionando tudo isso. Então, deixar um recado para a galera aí. Andar de skate, sem se preocupar com nada. Simplesmente andar. Que as coisas acontecem ao natural. Fé em Deus e a nós. As coisas são tão 삶as... Sabe o seu nome. Sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza conhecer o desencanto. Viver tudo bem, mais claro no escuro. Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Abra a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo